Loja S2 Magazine, sua loja na internet, Vitim Vitrola, Vinícius Capão Cante. Música Produções Vicente Valeiro O Atilaquim Bora Piranhas Os vizinhos ficam sem dormir e tem eles dizendo tudo, tá ligado? As meninas começam a sorrir e os caras se perguntando, o que é que esse moleque tá fazendo da vida? Me diz o que eu faço Se eu nasci, mas sou tudo, eu sou tudo, eu sou tudo, nasceu pra mim, pra minha mão Me faz nada e desfila e já tá dentro de fila falando que eu tô em casa Esse homem não tem coração Música 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.